Oi gente, tudo bem? Aqui é a Polly Mendes trazendo aquela oportunidade maravilhosa pra vocês direto de Goiânia e Goiás. Eu estou apaixonada no vídeo de hoje, Lê Princes, dá uma olhadinha no que vocês vão ter no vídeo de hoje. Já peço carinhosamente que vocês caprichem no like. Gente, que trem lindo é esse, credo, tá lindo, tá chique demais e custa pouco pra nossa amiga revender e rentabilizar. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Polly, prazer te conhecer. Obrigada, o prazer é todo meu, a sua loja é maravilhosa. Muito obrigada. Sua localização é aqui no Mega Moda Shopping, qual o número da sua loja? R$15,2. Gente, essa loja é incrível, eu estou assim, apaixonada em tudo. Eu tenho peças de apenas dois valores aqui na loja, somente R$45,00 com preço, R$49,99 é o preço máximo. Isso, aham. Você está linda com essa roupa. Muito obrigada, está linda. Gente, eu estou apaixonada mesmo, porque tem muita qualidade as peças. Pensa num trem lindo, pensa numa peça chique, toda no tricoline, maravilhosa. Dá uma olhadinha nisso aqui, Brasil. Apenas dois valores aqui pra vocês, tá, gente? R$45,00, pra vocês terem uma noção, seria pra uma peça como essa. Uma blusa maravilhosa no tricoline. Detalhe, olha isso aqui, gente. Você sabe que esse tecido, ele já é imponente, ele já é encorpado, só que ele é duplo. Por isso que ele fica mais imponente, não é, Renata? Gente, vocês sabem que eu sou apaixonada nesse estilo de peça chiquérrima, sempre com muitas variantes pra vocês, tá? De cores, de grade. E essa aqui, R$49,90. Seis peças é o atacado aqui da loja, ou seja, fácil de comprar. Muito fácil de comprar, gente. Então, essas camisas, gente, é super elegante, mangas bufante e manga princesa. Sim. Então, esse aqui é o nosso carro-chefe, que a gente mais vende. Isso é legal você me ajudar, tá? Porque eu até falei pra ela, é bom você trazer isso aqui pra mim, porque a gente vai saber ajudar, consequentemente, as nossas amigas do outro lado, pra saber o que que vende mais. Essa daqui, nós temos uma camisa crópede, com amarração. Ela já fica mais empoderada aqui, porque ela também tem as mangas bufantes, né? Chiquérrima. E essa sua aqui, eu achei ela sensacional. Maravilhosa. É super bem, tá vendendo, é modelinho novo. Sim. E a gente tá vendendo ela super bem, tem bastante cores também. Certo, tem cores lisas, tem as cores também com as listras, tá? Dá uma olhadinha, tudo que eu tô mostrando, eu tenho essas variantes de cores aqui, tá, gente? Só pra vocês terem uma noção, tá vendo essa que tá aqui no manequim, que facilitou demais aqui pra mim? Eu tenho todas essas variantes. Gente, eu tô apaixonada. Dá uma olhada nisso aqui, que coisa linda. Chiquérrima, agora pra final de ano, a gente veio, entrou na primavera, verão, agora verão mesmo, tá? Então assim, já comprem, são peças bem perfeitas agora pra estação, porque elas são inclusive fresquinhas. Olha que chique, gente. Olha essas variantes, maravilhosa. Dá uma olhada aqui, Léo, nessa cartela. Tô chocada, tô chocada. Chique demais. E esse detalhe de babado, dá todo o charme pra peça, né? Fica bem elegante. Fica chique, fica chique. É igual a manga bufante, amiga. Eu, as meninas que me assistem há muito tempo, sabe. Isso aqui é poliambulante. Gente, eu amo. O que mais que a gente tem aqui? Nós temos um pouquinho de cada coisa separado aqui pra vocês. Isso aqui já é outro modelo? Deixa eu ver. Esse é o modelo em costosão. Ah, é o seu. Gente, que lindo. Que vem com esse decote aqui. Sim, nossa. Não, muito chique, muito elegante. Renata, eu gostaria que você me contasse como que é a sua grade. Quais os tamanhos que você trabalha? Me conta aqui. A gente trabalha do P ao G. Certo, do P ao G. O que você tá vestindo hoje? O meu é o P. Olha, gente. Olha a grade dela, o tanto que é perfeita, tá? O P praticamente serve em todo mundo, né? Aqui, porque ele é um pouquinho maior. É, eu reparei que a sua forma é maior. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui pra vocês. Ai, gente, isso aqui é lindo demais. Essa aqui, essa daqui, não é, amiga? Eu estou encantada, maravilhosa, gente. Lembrando que qualquer uma das suas blusas que tem manguinha é R$49,90, certo? Isso. Ou seja, R$300, você já inicia o seu negócio aqui na Le Princess, né? Já dá pra iniciar, viu, amiga? Dá uma olhadinha nisso aqui. Na verdade, gente, eu pego uma cartela básica aqui de cores. Porque, assim, não tem como eu pegar tudo pra vocês. Mas a cartela dela é essa cartela maravilhosa aqui, gente. Tudo que tem aqui, ó, que vocês estão vendo, eles trabalham em todas as peças. Amiga, o que mais que a gente tem? Essa aqui eu já mostrei, acho que não, né? Não, essa não. Não, essa não. Essa aqui é o modelo tradicional. Certo. Da camisa. Só que ela fica um pouquinho mais cropped. Chiquérrima. E tem um elástico na barrinha. Gente, só pra vocês terem uma noção, eu vou fazer uma coisa. Por isso que eu gosto de manequim. É essa, não é essa daqui, Renata? Gente, que trem lindo é esse. Pelo amor de Deus, Brasil, olha esse acabamento. Linha de camisaria maravilhosa. A gente colocou aqui uma proposta com o cropped. Perfeito, perfeito. E o preço maravilhoso, melhor ainda, R$49,90 no atacado, gente. Nossa, tá muito bom o preço, viu? Não, e seis pecinhas no atacado, ou seja, hoje você não precisa ter CNPJ. Pra comprar aqui é só CPF. É, isso mesmo. Eu vou, inclusive, deixa eu ver mais um modelo aqui, amiga. Me ajuda aqui. Esse aqui eu não mostrei, né? Não, esse... Ai, ele é um mula manga. Que a gente fez agora. E fica linda essa mula manga. Mula manga. E ela é toda grapeadinha atrás. Sim. Olha a perfeição dessa peça. Fica muito linda. No corpo, no corpo fica perfeito. Ah, não. Eu gosto muito do tricoline, porque o que que o tricoline... Ele empodera. Isso, ah. Ele dá... É o único tecido que dá uma... Ele não é leve, mas ele é fluido, tá, gente? Mas ele é imponente. Ele dá uma estruturação na peça, não é? E é um tecido de ótima qualidade, né? Maravilhoso. Quando lava, não empolga. Não, tricoline. Tricoline é muito perfeito. R$49,90 esse aqui também, né, amiga? Deixa eu ver, Renata. Você pode me ajudar aqui. Esse eu não mostrei, né? Não, esse... Porque eu fico até em dúvida, gente, com vocês aqui. E temos também esse outro modelo maravilhoso, chiquérrimo. Dá uma olhadinha nisso aqui. Gente, é um dos que eu mais gostei. Amo essa pegada chiquérrima, maravilhosa. Com calça fica muito chique. Pantalona fica lindo. Fica. Eu amei a flare lá fora, com aquela peça ali. Eu achei que ficou muito elegante. Ficou. E o preço é R$49,90? R$49,99. Agora só mais uma... É, R$49,99, gente. Isso mesmo. É importante fazer isso, tá? É, deixa eu só te fazer uma perguntinha. Tem mais algum? Ou a gente já conseguiu mostrar todos? Todos. Todos, né? Já mostramos todos. Olha só, gente. É uma loja. Leprincess é de Goiânia, Goiás. Atacadista, confeccionista, aqui da região da 44. Se você vem até Goiânia, Goiás, não deixe de vir conhecer a loja pessoalmente. Eu tenho certeza que vocês vão ficar apaixonadas. Tem as consultoras de vendas. Inclusive, meninas, entra aqui no vídeo. Deixa eu apresentar pra vocês. Vamos apresentar nossos meninos. É, isso mesmo. Pra atender vocês. Essas aqui, essas são as consultoras de vendas aqui da Leprincess. Amiga, qual o seu nome? Camila. Camila. Mayara. Mayara. São as meninas aqui do atendimento, tá? São com elas que vocês vão escolher. Mulher tem bom gosto, né, gente? Aí pode ajudar vocês a montar mix de produtos aí pra vocês rentabilizar demais. Obrigada, viu, gente? Obrigada, tá? Agora, Renata, conta aqui pra mim. Amiga, você envia para todo o Brasil através de... Vem para todo o Brasil por ônibus, correios, tudo. Transportadoras, excursões, aéreo. Não tem jeito. Não tem jeito. Todos os jeitos, né? Via para todo o Brasil. Forma de pagamento. Ó, a forma de pagamento é PIX, cartão, a distância. A gente passa, só que é por paga e segura, tá? Certo, certo. Pra ter uma compra toda segura, quanto pro cliente e pra gente também. Certo. Eu trago pra vocês os melhores lojistas de Goiânia e Goiás. Os melhores. Já estão no time da Poli. Tem um detalhe pra te contar, gente. Eu tô apaixonada na loja, viu? Mesmo. Suas peças são maravilhosas. São perfeitas. Eu sei que vocês vão revender e rentabilizar. Afinal, esse é meu intuito, né? Ajudar com que tudo chegue pra vocês, mas com que vocês também ganhem dinheiro em cima disso, né? A partir de agora, eu vou facilitar pra vocês dois WhatsApps. Eu vou colocar um no primeiro comentário e o outro na descrição do vídeo, tá? Gente, é o mesmo. É só pra vocês não se perderem. Através daí, você vai ser direcionada pras consultoras de vendas. Elas vão fazer o seu atendimento e você vai receber a mercadoria em qualquer lugar do Brasil e mundo também. Ao mais, tudo que a lojista me passar, eu vou deixar também na descrição. De forma fácil, prática, segura, descomplicada. Você clicou, vai ser direcionada pra equipe de vendas, tá bom? Renata, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada por nos receber, tá? Obrigada. Imagina, obrigada mesmo, tá? Sucesso pra você. Deus abençoe seu vídeo. Você que tá iniciando conosco agora, tem certeza que vai ser abençoado porque as meninas são maravilhosas, viu? Gente, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Capricha no like.